O que é o Hidrocarboneto? Devemos dar o sufixo. No dia de hoje, falaremos do Hidrocarboneto e começaremos a falar exatamente do nosso alcalo. Vamos ao quadro ver o que é o alcalo, como se lê os alcalos. O alcalo diz o seguinte, não é? Alcalos são hidrocarbonetos alifáticos saturados, ou seja, apresentam cadeia aberta com ligações simples apenas. Ok. Os alcalos são hidrocarbonetos alifáticos da cadeia aberta, que apresentam somente ligações simples. Recordando sobre a nomenclatura dos compostos do orgânico, temos no quadro a definição do prefixo e fixo e o sufixo. Vamos ao quadro que é que diz. O prefixo indica o número de átomos de carbono na cadeia. O prefixo indica exatamente o número de átomos na cadeia, não é? Ok. Vale recordar que quando tiver um átomo de carbono, nós lemos somente. Se tiver alguma dúvida, recorre na aula passada. Então vamos, o que é o infixo? O infixo indica o tipo de ligação entre os átomos. O infixo vai indicar exatamente o tipo de ligação entre os átomos. Vale recordar que nos alcanos, o tipo de ligação entre os átomos é exatamente a ligação simples. Somente a ligação simples. Já o sufixo. O sufixo indica a função a que pertence o grupo orgânico. O sufixo indica a função, não é? Que pertence ao grupo orgânico. Primeiramente, falaremos do nosso hidrocarboneto. Nos hidrocarbonetos, o seu sufixo é exatamente a letra O. Os hidrocarbonetos terminam com O. Já o infixo do alcano é exatamente o A. O prefixo é exatamente para todo tipo de compostos orgânico. O que é que vai variar nos compostos orgânico? Vai variar exatamente o infixo e vai variar exatamente o sufixo. Mas, para o hidrocarboneto, somente vai variar o infixo. O sufixo e o prefixo não vai variar. Todo hidrocarboneto termina com O, não é? Vai indo trocando exatamente o seu infixo. Falando dos alcanos, o seu infixo é A. E dos alceno, quando falamos dos alceno, também aprenderemos que o seu infixo é E. E dos alcinos, o seu infixo é IN. Então, somente vai variar no infixo, nos hidrocarbonetos. Para o dia de hoje, é todo. Estamos juntos. Tchau. Tchau.